Bem-vindo a todos aí no nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição. Eu me chamo Delcio Gomes, nós vamos dar um estudo aqui, muito interessante, gostaria que você acompanhasse, nós vamos fazer uma introdução aí ao livro de Atos dos Apóstolos. Venha comigo aí nesse estudo que vai trazer um crescimento para a sua vida. É um apanhado geral, um olhar sobre o livro de Atos. Vamos aí então comigo, parte 1. Então vamos fazer apenas um apanhado geral. O autor do livro é Lucas, o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas, a mesma pessoa. Lucas foi um médico grego que viveu na cidade de Antioquia, na Síria Antiga. Um pouco à frente eu vou mostrar a localização dessa cidade chamada Antioquia. Então relatos de um documento grego do século II narra o seguinte, Vamos continuar aí. Então está aqui um papiro, um fragmento do livro de Atos. Esse aqui é o mais antigo papiro já encontrado do livro de Atos, que data ao ano de 250 d.C. O que era um papiro? Papiro era uma vegetação, o papiro provém de uma vegetação, tipo um bambuzinho, um matinho fininho, que era prensado e seco, né? Seco, prensado e era a tecnologia usada antes do papel. Então, só por curiosidade, né? Então vamos continuar aqui. Lucas estava com Paulo durante suas viagens missionárias. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Está uma carta de Paulo as Colossenses aí na esse trecho, mostrando que Lucas era o companheiro das viagens de Paulo. Apesar de se chamar Atos dos Apóstolos, o livro dará uma atenção maior ao ministério de Pedro e ao ministério de Paulo. Uma visão geral dos Atos. Então ele tem aí 28 capítulos. O que ele vai narrar? O que o livro de Atos vai narrar? A introdução de Jesus, a instrução, aliás, desculpa aí, a instrução de Jesus e a espera do Espírito Santo. Então o livro de Atos, logo no capítulo 1, vai mostrar ali Jesus no Monte das Oliveiras com os discípulos, dando as suas últimas instruções aí, que ele fala ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E logo na sequência, os dois anjos dali aparecem, eles ficam olhando atônitos, Jesus subir, desaparecer nas nuvens. E vem o derramado Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí vem a fundação da igreja em Jerusalém. E Pedro, ele toma a liderança da igreja, ele toma sim, ele é estabelecido como líder da igreja, pelo seu discurso no dia de Pentecostes, pela sua pregação logo alguns dias à frente também. E as primeiras conversões, primeiras assim, primeiras e foram milhares de conversões, milhares de pessoas se convertendo. Os primeiros batismos, também milhares de pessoas sendo batizadas. A comunhão que existia entre os crentes, o livro de Atos vai tratar dessa comunhão, a comunhão no Partido Pão, as pessoas depositando ofertas ali aos pés dos discípulos, os diáconos sendo estabelecidos, o Ministério dos Diáconos, a primeira perseguição pelo Sinédrio. Então, olha só, assim como a primeira perseguição, presta muito bem atenção nisso aqui, assim como a primeira perseguição que se levantou sobre o Ministério de Jesus Cristo foi os fariseus, os principais dos sacerdotes, os escribas. E depois vem a chancela final do Império Romano com a crucificação, mas quem crucificou, na verdade, foram os judeus que crucificaram a Cristo. O julgamento foi feito pelo Império Romano, foi só os judeus que são responsáveis pela crucificação. E agora vem a primeira perseguição da igreja pelo Sinédrio. O que é que é o Sinédrio? O Sinédrio era a Assembleia dos 70 anciãos de Jerusalém, sendo que um dos 70 anciãos era o líder. Essa Assembleia, esse tribunal, digamos assim, toda a cidade judaica tinha o Sinédrio, composto entre 20 a 23 anciãos da cidade local, mas em Jerusalém eram 70 e eles iniciam essa perseguição aqui à igreja, prendendo alguns apóstolos. Depois o Evangelho começa a se espalhar pela perseguição, porque a partir do momento que tem a perseguição dentro de Jerusalém, alguns discípulos vão espalhar e começar a levar a palavra às cidades próximas, às cidades de Samaria e outras cidades ali circunvizinhas. Vem acontecer a conversão de Saulo, Saulo se converte e inicia também o ministério de Pedro em cidades próximas ali. Depois vem o derramado do Espírito Santo sobre os gentios. Interessante que aqui nós já estamos na altura do capítulo 10 do Livro de Atos e aqui é Pedro, aqui é Pedro sendo levado, direcionado pelo Espírito Santo à casa do Centurião Cornélio. Centurião era um soldado, tipo um capitão de exército, um soldado era um capitão, o Centurião era responsável por um agrupamento de seis soldados. Então o Centurião é um homem bem posicionado dentro do exército, de muita responsabilidade. Agora eu coloquei uma imagem aí do Centurião Cornélio, ajoelhada aos pés do apóstolo Pedro para receber uma oração e o que eu quero falar aqui é sobre o seguinte, nessa imagem aí, quem é a maior autoridade nessa imagem? Quem que você acha que é a maior autoridade? Evidente que a maior autoridade é Pedro, né? Pedro, pois o Centurião está ajoelhado aos pés dele. Isso mostra que a maior autoridade que existe na Terra é a autoridade de Deus representada nas pessoas que estão pregando a palavra dos ministros da palavra de Deus. É essa a maior autoridade que está situada na Terra hoje. Aí você vê o quê? Você vê hoje nas igrejas aí é só chegar uma pessoa lá com uma certa autoridade política que tem líderes que se jogam aos pés numa puxação de saco sem fim a um pé rapado de um político ali que hoje tem um cargo e amanhã já não tem mais. Eu já vi isso acontecer na igreja, sim, lá na sede da igreja. Aí chegou o deputado lá, deputado, fulano de tal, chegou. Aí o camarada está lá que é o presidente da igreja, quase beijar o pé do cara. Então, que besteira que existe hoje. Então, a igreja começa a se submeter à autoridade do mundo. E é lógico que vai ter uma gama de interesses por trás. Homens, às vezes, que não estão nem mais dentro do evangelho, seguindo a palavra, mas estão ali como líderes de igreja. Traz esses homens, traz pessoas. Vamos apresentar aqui agora o doutor, não sei o quê lá. Todo mundo fica admirado. Não tem que admirar nada, não. Não, políticos são nossos meros empregados e ponto final. Finalmente, nós estamos tomando consciência disso. Precisamos resgatar esse tempo aqui. Chega quem for lá. É lógico que tem que... Eu acredito que tem que dar uma honra à pessoa. Está nos visitando hoje aqui o prefeito da cidade. Seja muito bem-vindo. Ponto final, cara. Ponto final. Tem dias de levar lá na frente e quase se encurvar para o cara, não? É isso. Por que esses camaradas não aparecem na época que precisa? Só aparecem na época de eleição? Mas a coisa está mudando, né? A coisa está mudando. Mas essa imagem aí, a autoridade está conosco. Outra imagem que eu coloco aqui. A igreja estabelece em Antioquia. Que cidade que é essa? Antioquia. Antioquia é essa cidade aqui. Estou mostrando o mapazinho aqui. O mapazinho mostra Jerusalém, cá na parte mais sul e Antioquia mais na parte norte. E o que é isso? Antioquia é essas duas cidades que foram as cidades principais no primeiro século em relação à igreja, né? Em Jerusalém estava a igreja dos apóstolos e Antioquia estava a igreja, digamos, dos missionários. Podemos dizer assim, né? Havia mestres, doutores, entendidos da lei, da palavra. Paulo, quando ele converte, é levado por Barnabé, a cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia vai ser a base de Paulo. Paulo sai dali e começa suas viagens missionárias a partir de Antioquia. Então vai acontecer também a perseguição sobre Herodes Agripa. Que Herodes Agripa é esse? Havia três Herodes nessa história aí do Novo Testamento. Primeiro foi Herodes o Grande, aquele Herodes que recebeu os magos, que tentou matar Jesus quando era criança, que deu a ordem para matar todos os crianças de dois anos abaixo aos redores de Belém. Esse era Herodes o Grande, um carrasco, esse cara era mal pra caramba, um engenheiro também, construtor de muitas edificações. E ele, o que é que ele fez? Ele que morre lá comido de bicho. E vem o filho dele, Herodes Antipas, que é o Herodes que está vivendo na época de Jesus, quando Jesus já é adulto. E que Jesus, no julgamento ali em Pilatos, Pilatos fala assim, ele é judeu, então Herodes que julga esse caso. E manda Jesus lá pra casa de Herodes Antipas. Herodes Antipas chega lá e quer falar pra ele fazer um milagre, que tem sábado da fama dele. Jesus primeiro não é escalado. E Herodes Antipas manda de volta pra Pilatos. E Herodes Agripa, é esse Herodes aqui, essa família dos Herodianos que foram colocados ali como testa de ferro do Império Romano. Esse Herodes Agripa, ele que irá prender dois dos apóstolos, Pedro e Tiago Menor, porque existiam dois apóstolos com o nome de Tiago, existia Tiago Menor, que era o mais novo, e Tiago Maior, que era o mais velho. Então, o que vai acontecer? Esse Herodes Agripa prende os dois, ele mata Tiago Menor e deixa Pedro reservado pra Páscoa, que ele quer matar lá no auge, porque agradou os judeus não convertidos, a morte dos apóstolos. Só que a igreja de oração vai lá e ora, e um anjo do Senhor vai lá e liberta Pedro da prisão, nessa época de Herodes Agripa. Então, começa a ter uma perseguição maior. Então, Paulo vai se converter, eu falei mais antes lá, mas depois a conversão de Paulo vai começar suas viagens missionárias. Então, vem o Evangelho levado ao mundo gentil por inteiro. Aquela experiência de Pedro ao centurião Cornélio, foi uma respiração bem local, mas Paulo que vai desbravar esse mundo gentil, com a sua primeira viagem missionária. E, quando ele volta da primeira viagem missionária, que vai acontecer o concílio de Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, saem de Antioquia, vão até Jerusalém, pra saber como comportarão os gentios convertidos. Tem que guardar a lei? Ritos da lei ou não? Então, o concílio de Jerusalém, eles irão dar uma carta nas mãos de Paulo, volta pra cidade de Antioquia, lá no norte, com uma carta dos apóstolos, presta atenção nisso, com a carta dos apóstolos, orientando os gentios, como eles se deveriam comportar. E nessa carta, tá falando assim, não há problema nenhum os gentios continuarem vivendo como eles, e os judeus continuarem vivendo como os judeus vivem. Os judeus podem guardar as leis que eles guardam, é lógico que não iam sacrificar mais animal que perdão pros pecados, os judeus que convertiam. Presta atenção nisso. Conselho de Jerusalém, essa coisa que mata, resolve essa questão de guardar sábado, entendeu? Não é pecado, não é pecado guardar o sábado. Sabe o que é pecado? É pecado quando você guarda o sábado e começa a falar que tá todo mundo errado em guardar sábado. Essa carta lá vai estar escrita categoricamente, pelo amor de Deus, lê isso aí. Aos gentios está orientado apenas três coisas. Não comer carne de animal sufocado, estrangulou pro sangue ficar lá dentro, porque é um respeito ao sangue, a vida está no sangue. Não comer carne de animal sufocado, não participar de culto a ídolos e não participar de coisas, de imoralidades sexuais. Três coisas, mais nada. Depois eu entrei nesse assunto mais detalhado. Mais nada. Entendeu? Os judeus, os apóstolos escrevendo isso. Aí vem hoje, estabelece uma igreja e vem gente falando não tem que guardar, não, tem que guardar a igreja verdadeira. Igreja verdadeira o quê? A igreja verdadeira é aquela que cumpre a palavra de Deus, o ponto final, e ponto final. Entendeu? E a palavra aí é o concílio de Jerusalém, a orientação para os gentios, e ponto final. Então começa a virar uma grande hipocrisia. Eu vou guardar a lei, nós temos que guardar a lei. Nós vamos guardar o sábado. E aí você circuncida seu filho? Você, ah não, a gente não come carne de porco, a gente não come camarão, a gente não come isso, não come isso, essa é a igreja verdadeira. Então você é circuncidado? Ah, e aí? Vai falar o quê? Então, se você guardar a lei, você tem que guardar a lei por inteira. Você tem que voltar a viver como judeu. Então só uma pincelada aí para o vírus não ficar muito grande. Então, o concílio de Jerusalém resolve isso, tá? Vai lá e lê. Vai lá e lê, depois a gente discute isso aí. Vem a segunda viagem missionária de Paulo. Vem a terceira viagem missionária de Paulo. E tá povo gentil se convertendo e continuando vivendo como povo gentil, não guardando sábado, fazendo churrascada com carne de porco, comendo camarão e tal. E Deus não tá nem aí pra isso, tá? Não tá nem aí. O que importa é o coração, tá filho? E o pessoal sendo salvo e entrando no céu. Não tem nada de chegar no céu lá e Deus chamar, Deus ficar bravo porque não comeu carne de porco. Eu não aguento ver uns negócios desses. E continuando aí, vem a prisão de Paulo. Paulo incrivelmente desobedece uma ordem de Deus pra vida dele. Eu vou falar até uma ordem de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo manifesta a ele em uma visão, tanto quanto foi a conversão dele, pra ele não ir pra Jerusalém, ele teme e vai pra Jerusalém. O que acontece? A prisão dele é quase morto ainda. Tá? Uma desobediência a uma ordem direta de Jesus Cristo. Depois a gente entra nesse assunto. O que vai ocasionar essa prisão dele? Dois anos, ó. Dois. Dois anos de prisão, meu irmão. Dois anos de prisão. Dois anos de prisão. Ele fica dois anos preso com o ministério parado. Parado sem fazer nada. Por desobediência. Aí desobedeceu, então ele ir pro inferno? Não, tem nada a ver. Ele tá seguindo o ministério dele. O Senhor Jesus se manifestou pra ele pra ele não voltar pra Jerusalém. Ele temou e voltou. E deu nisso aí. Dois anos preso. Nesses dois anos, olha que interessante que vai acontecer. Quando ele é levado a julgamento, ele apela para o tribunal de Roma. É interessante que ele sabia que ele tá falando que ele é romano. É que ele tinha cidadania romana, né? Ele tinha cidadania romana, ele falava aí pelo menos uns três idiomas fluentes, tá? Ele falava pelo menos uns três idiomas fluentes. No mínimo, ele falava latim, que é o idioma do Império Romano. Grego, que era o idioma mais falado e hebraico. Porque ele pregava nas sinagogas. Era só a inteligência do cara. E cidadania romana, tipo o cara ter green card hoje, né? Nos Estados Unidos. Então ele apela no tribunal ali. Ele, na verdade, não tinha um advogado de defesa. Não tinha essas coisas assim. A pessoa tinha que se autodefender. Então, para o conhecedor de toda a lei romana, tudo, né? Ele vai e apela para a César. Ele apela para a Suprema Corte, entendeu? Interessante, né? Aí eles não têm o que fazer, a não ser levá-lo para o tribunal em Roma. Aí nessa quarta viagem missionária, sabe o que vai acontecer? Há um naufrágio. Eu vejo o diabo aqui tentando matar Paulo, né? Há um naufrágio. Há um naufrágio, né? O vento, euroaquilão, o nome do vento, daquela ventania que veio. Eles descem, eles conseguem chegar até uma ilha lá, né? Até esqueci o nome da ilha agora. Eles vão até a ilha lá e de lá depois um outro navio conduz eles até Roma. E Deus ainda dá um livramento. Quando chega em Roma, não tem acusação nenhuma contra ele. Mas mesmo assim, ele fica preso em prisão domiciliar por dois anos. Agora, dois anos em prisão domiciliar em Roma, mas tendo liberdade, tendo uma certa liberdade para ser visitado pela igreja e evangelizando ali também, evangelizando a guarda pretoriana, né? Já pensou? Tem gente que passa com dificuldade, começa a murmurar, murmurar, Paulo transforma a maldição em bênção. Ele é preso, ele evangelizando dentro da capital do Império Romano. Está vendo aí? Evangelizando os romanos, aproveitando o tempo. Não está na Bíblia, tá? Mas depois eu vou trazer esse assunto aqui. Supostamente, Paulo faz outras viagens missionárias, mas lá em Roma também ele vai escrever as epístolas da prisão, né? Ele vai escrever só as cartas a Timóteo, outras cartas ali. Então, estamos aqui em Atos dos Apóstolos. O livro é uma história cuidadosa do desenvolvimento da igreja primitiva. Escrito por Lucas, apresentou uma descrição cheia de detalhes políticos e geográficos dos ocupantes de cargos governamentais e de suas ações dos procedimentos imperiais, né? Do Império Romano, de uma viagem marítima à Itália, contendo uma terminologia náutica exata. Todos esses registros procedem de um pesquisador meticuloso, sendo ele próprio testemunha ocular de muitos desses eventos. Então, estamos aí, Atos dos Apóstolos. Esse é um apanhado geral, aqui agora nós iniciaremos capítulo 1, né? Lucas vai continuar seu relato do evangelho, então capítulo 1, eu vou encerrar aqui. Então, pessoal, agora capítulo 1, ele vai, agora é entrar, né? Mais detalhado no livro de Atos, foi só um apanhado geral, o livro de Atos é um apanhado geral disso. E espero que você tenha gostado desse apanhado geral, nós vamos continuar aqui. Escreve aqui nos comentários se você gostou do estudo, se você quer outros estudos também. Eu estou com dificuldade aqui com a internet, onde eu moro, não tenho uma operadora boa de internet, então eu estou sem, eu estou muito limitado a subir vídeos, mas nós vamos nos empenhar e vamos fazer excelentes vídeos aí, ok? Isso é um apanhado geral, um olhar panorâmico sobre o de Atos, espero que você tenha gostado e vamos esclarecer muitas dúvidas aqui. Muito obrigado pelo seu like aí, dê o seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante, compartilhe esse vídeo, me desculpa trocar alguma, ou tropeçar em alguma letra aqui, porque nós lemos de forma rápida, mas de forma clara. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.